Música Alô, alô meus amigos do Itapevi, de região, muito boa tarde. Nós estamos hoje aqui trazendo mais essa mensagem da arte e da cultura da Itapevi. Onde a Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo vem dando esse apoio à nossa cidade com esse crescimento da nossa cultura. E dentre eles também, nós também temos as questões do turismo. Onde Itapevi também é muito forte nessa questão do turismo religioso, do ecoturismo, entre outros. Mas nós estamos aqui hoje para falar um pouco da Escola Municipal Livre de Teatro. Da Escola Municipal Livre de Dança. Onde são convosco pelos alunos e professores da Escola Livre de Teatro. Essa cidade cenográfica para a peça Paixão de Cristo 2016. Foi assim mais uma ideia do elenco. Aonde nós resolvemos construir praticamente a custo zero. E ajudar o meio ambiente na construção dessa cidade cenográfica. Aonde a contenção dela está sendo feita por pneus, material reciclado. E pernas que estão sendo retiradas de onde precisa ser retirada. Então, meus amigos, é assim. Em parceria com a Secretaria de Governo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços, Secretaria de Planejamento. A Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo Itapevi está construindo essa cidade cenográfica. Como vocês podem ver, está sendo construído um platô. Já existia um platô de duas peças anteriores. E agora esse platô vai abrigar mais dois castelos. Um castelo de 12 metros de comprimento e o outro de 10. E lá em cima, naquele morro, já é natural, como vocês podem ver. Lá em cima é feita a Via Dolorosa e a Crucificação. A Crucificação de Jesus Cristo é feita lá em cima naquele morro. Portanto, aqui no Centro Municipal de Eventos, assim, Januário da Silva, nós temos um cenário natural. E essa cidade cenográfica está sendo construída praticamente a custo zero. Nós pegamos vários pneus, estamos usando aproximadamente 300 pneus de contenção. Com isso, nós ajudamos a combater os mosquitos aí, transmissores aí de dengue, zika, chikungunya e outros. E estamos tornando viável esse platô para a cidade cenográfica. Tudo isso é mais uma vontade de uma grande equipe, aonde estaremos encenando a peça Paixão de Cristo com quase 60 pessoas envolvidas, envolvidas entre atores, figurantes, cenografia, pessoal técnico de som. São quase 160 profissionais envolvidos, que essa já é considerada uma grande produção, uma superprodução da Secretaria de Cultura, Juventude e Turismo de Itapedi. Eu convido você, convido você a vir aqui, nós estamos adequando para recebê-los muito bem. E venha aqui, venha reviver a história de Jesus Cristo junto com a gente, porque o que nós sabemos fazer de melhor hoje é arte e cultura para você desenvolver o turismo em nossa cidade. Obrigado, aguardo você. Legenda Adriana Zanotto